Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Prof. Gilberto. Nesse vídeo eu vou resolver a questão número 2 da segunda fase da OBMAP, nível 1, ok? Essa prova ocorreu agora dia 28 de setembro, tá? Acompanhe comigo a leitura, por favor. Ah, antes de começar a leitura, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe esse vídeo para ajudar o canal a crescer. E você que fez a prova da OBMAP, comenta aí o que você achou da prova, se estava difícil, se não estava, se gostou da resolução, se não gostou, se vai entender, se não entendeu, ok? Acompanhe comigo a leitura, por favor. Roberta tem duas cartelas, uma com os números de 1 a 15 e a outra com os números de 16 a 30. Ela escolhe um número de cada cartela e calcula a soma deles. Aqui tem uma cartela número 1, né? Bom, vamos lá. Aqui fala duas cartelas, né, com os números de 1 a 15, que é essa cartela que está aqui. Depois ele fala o que, ó, a outra, tem a outra cartela de 16 a 30. Depois ele fala o que, ó, quais as escolhas possíveis para o Roberta obter a soma 18. Bom, a única possibilidade que tem é eu pegar na cartela o número 1 e eu somar com o número 17. Isso aqui vai ser igual a 18. Uma outra possibilidade é eu pegar o 2 e somar com 16, que também vai dar 18, ok? Pessoal, dando continuidade, agora vamos responder a letra B, da número 2. Se Roberta fizer todas as escolhas possíveis, quantos resultados diferentes ela vai obter? Fizemos a leitura normal, agora vamos começar a separar alguns dados. Por exemplo, ele fala que todas as possíveis e todos os cálculos, né, possíveis, diferentes, ela vai obter. Bom, vamos pegar nossa tabelinha aqui e relembrar como que era a tabela, né, de 1 a 15. E essa outra tabela de 16 a 30. Então, aqui eu já coloquei uns cálculos prévios aqui, para o vídeo não ficar tão cumprido assim, né? Então, o que eu fiz aqui, ó, o 17, eu peguei o 1 aqui e somei com o 16 daqui. O 18, eu somei com o 1 e o 17 e também eu somei aqui o 2 com o 16 para dar 18 aqui. O 19, 1 mais 18, o 2 mais 17 e o 3 mais 16. Bom, enfim, aí depois o 20 eu somei o 1 daqui com o 19 daqui, o 2 da primeira tabela com o 18 da segunda, 3 da primeira, 17 da segunda. Enfim, pessoal, aí descendo até o final desses cálculos, eu vou chegar aqui até o 45, onde vai ser 15 dessa primeira tabela e o 30 da segunda tabela, ok? Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter o menor resultado possível, que é o 17, e eu vou ter o maior resultado possível, que vai ser o 45. Uma outra possibilidade, ao invés de fazer esses cálculos aqui, se a pessoa tivesse visto com um pouco mais de carinho, ele ia notar aqui, se eu sei que esse aqui é o maior resultado e esse aqui é o menor resultado, era só ter feito o quê? 45 menos 17, que daria 28 possibilidades, certo? Diferentes. Só que, lembrando, quando eu faço 45 menos 17, que dá 28, eu não somei o 17. Então, agora eu preciso fazer o quê? Como deu 28 diferentes resultados e eu não tinha somado o 17, então, somando agora o 28 mais 1, isso aqui vai ser igual a 29 resultado. É claro, né, quem não viu, teve essa visão de responder assim, poderia ter continuado aqui, esses valores que também iriam chegar em 29 resultados diferentes. Bom, pessoal, dando continuidade, agora nós estamos com a letra C, da número 2 ainda, tá? Se Roberta, opa, a Roberta agora virou Roberto, pelo jeito aqui. Bom, mas enfim, né, vocês sabem que aqui é a Roberta. Fizer todas as escolhas possíveis, qual é o resultado que aparecerá mais vezes e por quê? Bom, fizemos a leitura prévia, agora vamos separar alguns dados. Ele fala que seriam todas as escolhas possíveis, né? E ele queria o quê? O resultado que vai aparecer mais vezes. E qual que seria o motivo? Bom, lembra a nossa tabelinha? Do 1 ao 15, né, e aqui do 16 ao 30. Eu já fiz aqui uma tabelinha prévia, onde eu tenho esses números aqui, ó, de 1 a 15, tá? Simboliza o quê? A primeira tabela. Esse outro aqui, ó, que está na vertical, que é do 16 ao 30, representa essa segunda tabela, ok? Bom, aí depois, o que eu tomei o cuidado de fazer? Eu aqui na tabela número 1, eu somei o 1 com mais o 16, que isso aqui resultou no 17. Quando eu somar aqui, ó, o 2 mais o 16, isso aqui vai dar 18. E aí eu posso continuar a sequência, 3 mais 16 dá 19, depois o 1 mais 17 que dá 18, Enfim, pessoal, eu posso continuar todos os valores até aqui, ó, o 15 somado com mais o 30 aqui, ó, que eu vou ter como resultado 45. E se vocês notarem, o número que mais vai aparecer depois que fizer os cálculos é o número 31, como está destacado aqui de vermelho, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resolução e eu gostaria, vou pedir mais uma vez, para vocês comentarem no vídeo, aquele que participou da segunda fase, o que achou da resolução, como foi no dia da prova, ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora.